Chigão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Chigão vai te ensinar Eu vou passar sua alma não, assim, assim Vou portar você na mão, assim, assim Vou aparecer a viola, assim, assim Vou trazer você pra mim, assim, assim Eu vou portar você na mão, vou mostrar que eu sou ficão Eu te dado, ace 그럼 atela, acele o prabelau Bande a mãozinha, calma na mão É o body donom de te». informal e tão declarado pra você na mão, vou mostrar que eu sou ficão Eu te dado, acele o prabelau Bande a mãozinha, calma na mão É o bonde do jorna, 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 jorna Jujuba, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Véi, chute o cara, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama, te dá muita pressão Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Pra você não é mal, vou mostrar que eu sei tigrão Vou te dar uma pressão, tem que ter uma tela Na tela, a tela, a tela, a tela Se eu gostei, a música, a palma da mão É um bote, me diga, tem que ter uma tela Na tela, a tela Jujuba, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama, te dá muita pressão Jujuba, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama, te dá muita pressão Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Entra e sai, entra e sai, na porta da frente e na porta de trás Entra e sai, entra e sai, na porta de trás